Música Não vai, creio que todos nós estamos convencidos de que isso é um retrocesso. Colocar mais crianças nas cadeias é algo absurdo que a gente não pode aceitar. A sociedade brasileira tem que estar contra esse absurdo que o Congresso Nacional é droga do atrasado, que tem e encara essa joia, essa criançada como inimigo e como adversário. O que nós temos que fazer é trabalhar para ter mais escola, mais esporte, mais lazer, mais educação, com certeza, para garantir que essa juventude e esses adolescentes tenham o direito a uma vida digna. Tenham o direito a vida, tenham o direito a de fato exercer sua função quanto criança e quanto adolescente. Música